Tu te aberaste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, queres somente que eu te siga, Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá da praia eu deixei o meu bar, junto a Ti buscarei outro mar. Tu sabes bem quem eu paro, eu não tenho nem ouro nem espalhas, só vinte redes e o meu trabalho, Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá da praia eu deixei o meu barco, junto a Ti buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço e a outros descanse, amor que almeja, seguir amando, Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, Lá da praia eu deixei o meu barco, junto a Ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lados, ânsia eterna de homens que esperam, meu bom amigo, que assim me chamas, Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá da praia eu deixei o meu barco, Junto a Ti, buscarei outro mar. 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 Tchau.